É isso aí gente, chegamos aqui, o ativista Walter Carlin e eu, Eduardo Ross, chegamos aqui, nós estávamos a quase 80 quilômetros de São Paulo quando recebemos essa denúncia aqui, do cachorro que estava no rio, e vamos tentar, a Mery Rico me marcou, saímos do nosso compromisso lá de longe, de Itapevi, viemos pra cá pra tentar resgatar esse cachorro debaixo de uma forte chuva, tá tudo molhado, o rio tá muito nervoso, vamos tentar resgatar vamos lá voltar pra fazer, vamos correr ali, ó, a situação aqui é essa, o montinho de terra onde o cachorro estava é aquele ali do outro lado, Walter, eu acredito que pode ser aquele montinho de terra ali, meu irmão, gente, nós viemos de muito longe imediatamente, mas sinceramente, não há condição, tá pra lá? Tem uma pessoa aqui, ó, ele tá naquele do montinho de terra lá, ou não? Olha ele ali, ó, não é? Deixa a volta. Gente, esse com certeza é o resgate mais perigoso que nós já nos metemos em toda a nossa vida. Esse rio provavelmente ele tá com seis metros de profundidade, ou sete. Não há condição com a altura do rio de amarrar uma corda aí do cê, porque eu não tenho apoio. Aqui nós temos ali por volta de seis ou sete metros de altura do nível um, aí tem uma coisa escorregando aqui e tem mais uma grande altura, não vai dar. Tentar chamar os bombeiros aqui com a escada Magilos pra tentar descer aqui e pegar o cachorro. E ensar no rio, porque senão se eu pular eu vou morrer nessa água. O Walter é a mesma coisa. Ô, Valtão, nós temos uns oito ou nove metros ali. Quer dar uma força lá, irmão? A corda tem dez metros. A corda tem quantos metros? Dez metros. Dez metros de cor, mas nós temos ali uns oito ou nove metros só pra chegar teu cachorro. Pra variar, os carros tão jogando água na gente, ó. Gente, eu vou tentar descer aí, meu. Valtão, eu vou tentar descer, véi. Só não sei como. Vamos tentar primeiro achar o melhor ângulo. Vamos tentar ver se a gente localizar ele, porque... Será que ele tá lá ou não? A verdade é uma. Se chamar o bombeiro pra tirar o cachorro, o bombeiro não vem. Mas se chamar pra tirar um de nós, o bombeiro vai vir. E se a gente tiver com o cachorro abraçado, sai os dois d'água. Por aqui, ó. Vou tentar por aqui. Ah, cara. Edu. Segura aqui, ó. Edu. Vamos tentar laçar o bicho, cara. Me amarra, me amarra primeiro, me amarra. Vamos tentar traçar o bicho, ó. Nossa, tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tá pronta aqui, ó. Vou desligar a cama um pouco aqui, cara. Vamos amarrar a situação. Vamos amarrar a situação. Leva a corda. Ó, parei a câmera um pouquinho. Pessoal, quem tava chegando nele, já tava segurando o Edu na corda. O Edu já tinha entrado no rio, e a água arrastou o bicho. Meu, que desespero. Jogar a corda pra ele. Sai lá da ponte, sai ali. Gente. Outro lado, outro lado. Já foi, já foi. Ai. Edu, acho que o negócio é voltar, pegar o carro, e ir mais pra frente, meu amigo. Você quer voltar pra pôr ele atrás dele? Você quer atrás dele? A correntes tá... Você quer? A correntes tá muito forte, eu vou lá no carro. Parabéns, vim. Gente, eu mergulei dentro do rio pra catar esse cachorro. Eu desci escalando. Tá a chuva muito forte. Ele já caiu mais de um quilômetro dentro da água. Torçam por ele, meu. Meu Deus do céu. Calma, gente. Tá ali na água, gente. Eu quero te salvar, meu amor. Três quilômetros e meio. Correndo. Gente. Tá insuportável. Você tá olhando pra mim, não tem problema pra pôr ele. Muitos quilômetros. Vem, meu anjo. Aqui, ó. Vem, vem. Gente, muitos. 400 quilômetros. Corremos. Quase 5 quilômetros. Atrás do cachorro. Esse rio adentro, ó. Tô todo molhado. Cheguei a descer dentro do rio com a corda pendurada. Uma altura absurda. Tudo escorregadio. O Walter não pôde filmar esse momento porque ou ele segurava a corda ou ele filmava. Na loucura, nos içamos lá, desci. Fiquei salvo pela mão do Walter. Depois me ursou de volta. Mas na hora que eu estava lá embaixo, tentando laçar ele, o rio encheu. O restinho faltava e levou o cachorro. Corri 5 quilômetros atrás do cachorro. O Walter está no suporte. Nós tivemos a ajuda de um amigo aqui. O Ali. Estava aqui presente. Mas a correnteza venceu. O cachorro, ele sumiu das nossas vistas. Tudo muito escuro. Felizmente, nos esquemas. Eu me sinto fracassado, gente. Me sinto fracassado porque recebi essa notícia. Eu estava a 80 quilômetros de São Paulo. Saímos lá correndo, o rio e o Walter. Viemos falando tudo quanto é farol para chegar até aqui. Chegamos aqui e não conseguimos salvar o cachorro. Perdoem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.